Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo do jogo Bloodstone Online The Ancient Corset, ou seja, pedra sangrenta, amaldição do ancestral, ou o ancestral amaldiçoado, como vocês preferirem. Olha o jogo aí em 45 graus, baseado em pixel art, pra quem não conhece, e vou fazer aqui um vídeozinho um tanto simples e prático, tá, que é referente a melhorar a sua performance, ou seja, são 5 dicas pra você melhorar o seu desempenho no game, ou pra você melhorar o seu potencial, sabe. Ah, isso vai melhorar muito o meu jogo? Cara, a princípio vai. Então, o primeiro de tudo aí não é pra você melhorar o seu desempenho de hardware, tá, porque isso você vai só melhorar com relação a comprar uma placa de vídeo melhor, um SSD, né, e por aí vai, beleza? Então, antes de começar, eu já peço que você, o pessoal tá esquecendo de deixar o like no vídeo, tá, e de se inscrever no canal. Então, se inscreve aí no canal, porque isso é muito importante e ajuda o algoritmo do próprio YouTube a detectar e a vincular as pesquisas das demasias pessoas ou outros jogadores. Eu falo isso por quê, galera? Porque o último vídeo aqui, como vocês podem estar observando, tem 51 visualizações e tem só 5 likes, ou seja, 10% das pessoas que assistiram deixaram o gostei. Então, eu não sei se a galera tá usando o bot ou se estão usando alguma coisa, entende? Eu juro pra vocês que eu não sei. Mas a galera só deixa isso de like, é complicado, né, sabendo que aí o algoritmo do YouTube funciona dessa maneira. Bom, galera, essas 5 dicas são dicas básicas pra pessoa que tá aí procurando a se atentar e falar Ah, eu, que nem eu peguei um rapaz esses dias, um comentário durante uma live stream, onde a pessoa simplesmente chegou e falou assim Cara, eu nem sabia como que você faz pra atacar usando, sem precisar clicar no mouse, aqui na lista de batalha. Então, a primeira dica é referente aos atalhos. Se você apertar a letra O, tá, no seu teclado aí, tomara que teu teclado esteja O, né, O de opções. Vocês vão marcar aqui algumas opções, tá, como destaque, né, do alvo, mostrar o ping FPS, isso é bem importante. E se só não vai deixar aqui, é apenas o alvo, tá. Depois vocês vão modificar aqui alguns atalhos e vão deixar melhorado pra vocês. Eu uso no meu arqueiro, né, mas pode ser qualquer um. Então, assim, vocês vão pausando o vídeo aí que eu vou setar isso daqui. Porque, assim, ó, informações de jogador. Seria as informações visual, tá. Quando eu aperto aqui a informação do jogador, ele dá toda a informação do meu level, a cidade que eu vou quando eu, né, morrer. A vocação, a subvocação que eu escolhi, quanto falta de XP pro próximo level. Que também dá pra você colocar aqui o mouse, em vez de você ficar abrindo e fechando, você só deixa o mouse aqui em cima, né, e ali já mostra. E também, algumas pessoas não sabem que deixar o mouse em cima dos ícones aqui, ó, eles têm essa questão aqui também. Tá, então, isso é bem importante. Outra questão seria uma dica, assim, pra quem quer. Eu, geralmente, compro as duas bênçãos em Donkester e em Oakendor. Tá, a outra coisa aqui relacionada à energia é que seria a estamina. O pessoal deveria saber que só conta quando você começa a bater nos monstros. Então, aqui tem a taxa de porcentagem aqui, por exemplo, eu ganho 100% de XP, a minha validade, a minha pilhagem, né, relacionada a características do meu próprio personagem com relação à estamina. Isso daqui seria a chance que eu tenha de dropar item, etc, etc. E aqui também é interessante você ter uma noção do teu ataque à distância, a velocidade que você vai bater, que é o dano hit normal, e demasias abinhas de combate. Aqui também seriam as suas skills, né, que tem gente que realmente não sabe isso daqui e fala, cara, quanto que eu tenho? Ah, mas, ó, vai ter pesca no futuro? Olha, eu não achei a hora de pescar até o momento, hein? Não tô nem aí pra pesca, cara, não sei se vai ter. Mas mineração aqui é meio bugado, mas também existe. Então, eu falo isso dos atalhos porque é muito importante você colocar, por exemplo, o inventário no I, na letra I, porque ele vem na letra T, tá? A janelinha do mapa aqui geralmente vem no M, que seria esse mapinha aqui do lado, mas eu deixo, eu alterei pra CTRL M. A lista de batalha já vem no B, a gente já vai falar isso pra melhorar sua performance em game. A questão de colocar o CTRL, assim, por exemplo, o bate-papo, eu vou dar CTRL C às vezes aqui e o bate-papo some, cara. Dá uma raiva isso, fica, nossa, é muito chato, cara. Mas eu acabei deixando aqui, mas dá pra colocar nada, né? A janela de tutoriais eu tirei aqui porque eu não preciso, certo? Itens de loja, né? Seria a lojinha aqui embaixo. Então, assim, configurem isso da melhor maneira possível, tá? Por que que eu digo isso? Porque, assim, o pegar tudo eu deixo na letra F, tá? E quando você tá em cima do personagem morto, você também coleta tudo daquele personagem. Algo que deveria ser mudado, né, no jogo, sabe? Deveriam colocar que o item saísse pra fora e você só encostasse no item com o colíder ali e pronto. O item, você teria uma opção aqui, coletar ao passar próximo do item, sim. Ou ficar em cima do item, sim. Ou coletar ao colidir com o item, cara, melhor coisa. Porque esse inventário aqui, dá pra você colocar talho 1, 2, 3 que tava aqui e eu tirei. Então, pra mim, não vale a pena. Os outros aqui, que nem o mapa grande, né, que é esse mapa aqui, ó. O pessoal não sabe como abrir ele. Como que você faz pra abrir esse mapa? Aqui no minimapa, o que que você faz? Você vai clicar aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Ele não fecha, eu tenho que fechar por aqui. Aí eu venho aqui, ó. Ele não fecha. Se você clicar, ele fica abrindo. Tá? Então, é uma coisa que geralmente funciona muito elegante, muito legal mesmo, né? Outras coisas também, colocar as habilidades aqui em teclas. É necessária. Se você anda pelo seu teclado ali, pelo A, W, S, D. Então, é interessante você colocar algumas habilidades. Por exemplo, no Q, ó. Eu coloco a habilidade no Q. Coloco a habilidade no E. Que fica mais perto. Coloco habilidades ou potes, etc. Nos números 1, no 2, no 3, entendeu? Então, cada um aqui tem uma coisa, sabe? No 4, alguns itens aqui também eu coloquei no F1 pra usar pote de mana. Porque eu sempre prefiro deixar aberta um pouco a bagzinha aqui pra ver se ela vai enchendo. Então, é um toque que eu tenho. Mas o meu monitor, ele chega a ser 720p. Então, eu não consigo. A minha resolução não permite ter os quadrados aqui fora, né? Que eu vejo que tem muita gente jogando em Full HD, onde você deixa a tela assim, ó. Dessa maneira aqui, é onde a tela do jogo está preenchida. E aqui do ladinho tá certinho. Eu não consigo jogar assim. Então, eu deixei, né, comendo um pouco de tela. Já que essa bolsa aqui, eu não consigo, ó. Não tem um zoom aqui. Eu não tenho um regulador pra encurtar aqui, pra deixar 4x4, né? Nas bolsas, sabe? E aqui no mapa também, o que eu fiz? Eu coloquei, como eu sou arqueiro, eu tenho aqui um item que é chamado Quilver. A Quilver é como se fosse uma aljaziva. Onde você coloca, onde você porta as flechas. Então, eu tento sempre manter ela assim, aberta aqui. E com esse fundo, pra ver se eu já preciso fazer flechas ou não. Além de sempre estar fazendo como arqueiro. Fazendo sempre um estoque, na medida que eu estou ausente. Precisaria ter essas mochilas aqui abertas? Como eu quero controlar, e eu não deixo aqui os potes aqui, ó. Eu não deixo nesse atalho aqui. Não sei porquê, mas eu acho que eu vou começar a ter. Eu não preciso ter nada disso daqui aberto. Nem a bolsa, nenhuma das bolsas. Mas, às vezes, eu quero usar comida. Ah, mas eu quero colocar comida ali, sei lá, no número 6 do meu teclado. Dá pra colocar? Dá, cara. Vai usar o item do mesmo jeito. Só que vai usar o item em você. Que nem aqui, quando eu aperto 9, ó. Ele cava, né? Aonde eu tô. Tá vendo? Eu tenho que andar com o boneco, ele só cava aqui. Ele não dá que eu quero cavar aqui, assim. Ele cava onde tá o boneco em cima. E é bem ruim, depois eu vou mostrar isso. Porém, a próxima dica, e não menos importante, depois de você configurar corretamente esses atalhos pra não ficar abrindo e colocando as hotcakes, né? Tem gente que fala, ah, mas eu vim do Tibi. Cara, eu sempre joguei. Depois que eu saí do Tibi, eu descobri que existem jogos como Priston Tale, World of Warcraft, Black Desert Online, Perfect World, Lineage 2, Lineage 2 The Interlude. E dentro dessa infinidade de MMOs e RPGs, desde os anos de 2003, que foi quando eu parei de jogar Tibi, por motivos que me deram Power of the Blues. Então, eu vim jogar um outro jogo que é parecido com o Tibi, né? Tem os gráficos em 2D, só que é em 45 graus, né? Pra dar uma melhoradinha, assim, na questão de renderização no visual, né? Esse 2D aqui, ele engana, não é aquela imagem chapada. E não é de cima, como a gente tava acostumado a ver os bonequinhos que você vê pelo RPG Maker. Então, seria mais ou menos essa as duas primeiras dicas, tá? A primeira, vocês configurarem no atalho aqui, tá? Vocês utilizarem isso. A segunda dica é, simplesmente, vocês colocarem na barra, a barra de espaço pra atacar, e a lista de batalha vocês tirarem aqui, ó. Vocês tiram o Mostrar Jogador, que vocês podem ocultar, que você quer mostrar membro dele. Aqui na lista, pra mim, não é útil, entendeu? Que nem membros do grupo, aqui na lista de batalha, pra mim, não compensa colocar membros do grupo ali. E nem Summons, porque você acaba batendo neles aqui, eles ficam ocupando a lista de batalha, e é muito ruim. E aqui você pode ficar parado enquanto luta, ou perseguir, né? O personagem aqui, ó. Tá vendo? Eu desativo. E outra questão seria, eu coloco aqui a lista de batalha, crescente por distância. Ou seja, quem estiver mais próximo de mim aqui, como eu só faço hunting, né? Fica melhor pra me atacar. Isso também com a questão de player. Então, a segunda dica é essa. A primeira dica são os atalhos. A segunda dica é vocês configurarem a lista de batalha e colocarem, pra utilizarem pela barra de espaço. Ou seja, já vem pré-configurado nesse atalho aqui, pra você fazer o ataque, ó. Lista de batalha, ó. Ataque. Só tem essa opção, você não faz mais nada. Ou seja, eu coloquei o espaço, mas dá pra vocês colocarem outra tecla aqui. Ou apertar o espaço, pra ver se tá realmente espaço aqui. Ah, eu posso colocar o K? Posso colocar o L? Posso colocar o C cedilho? Posso colocar qualquer outra coisa aqui. Acho que só o Ctrl, sei lá, Ctrl B, ó. Ctrl B, pra atacar. Cara, fica muito ruim, entendeu? E daí, depois você tem que dar um Enter, senão ele não configura. Deu Enter, salvou. Entendeu? O Enter é a única tecla aqui, a ralho que não funciona pra você colocar no próprio atalho. Então, é bem legal vocês lerem cada opção aqui e ver o que que faz ali. Beleza? Depois dessa dica, não menos importante, seria com relação ao Open Chat, tá? O que que significa abrir um canal aqui pra vocês? Seria interessante você estar deixando ali, servidor e pilhagem, tá? Isso é meio que uma... Eu vou mostrar aqui na prática. Isso aqui é um meio... Não é um cheater, porque eles colocaram algo no... Eu vi, faz anos que eu não entro no Tibia, né? E eu acho que esse jogo aqui foi inspirado nessa questão do Tibia. Onde você simplesmente aparece na tela o drop que caiu do bicho. E a única que vai aparecer o drop que caiu no monstro. Quer ver? Vou matar um hatch aqui. Estão vendo que aqui, ó... Vou arrastar o chatzinho aqui, ó... Tá no chat, certo? Pode colocar onde você quiser isso daqui, mano. Mas, ó... Na aba servidor, mostra pontos de experiência, pontos que eu perdi, pontos que o rato perdeu, né? Só que isso daqui não tem como você controlar o que aparece na aba de servidor. Porém, quando você abre o pilhagem, eu nem coletei os itens dos monstros. O que que aparece no pilhagem? Se já dropou item, ó... Tem rato que não dropou item nenhum. Ou seja, um desses que eu matei, eu não sei qual que é... Eu não prestei atenção... Não vai ter nenhum item. Que é esse daqui, ó... Esse daqui, ó... Tem o dente de rato. E esse daqui tem o queijo mofado, ó... Estão vendo? Ou seja, o próprio chat já mostra se aquele bicho vai ter item ou não. Então, vocês podem melhorar muito a questão do chat de vocês. Eu melhorei bastante esses dias referente a isso. E é bem dinâmico, tá? Eu tô deixando no meio da tela aqui. Nem sei se tá pegando a filmagem. Acho que tá. Porque eu geralmente não uso o chat. O ideal seria que isso daqui aparecesse, sei lá... Aqui em cima como uma UID. Ah, mas dá pra deixar só o pilhagem aqui em cima solto? Cara, você tenta tirar ele ali, não funciona. Entende? Não funciona. Olha, eu tô tentando arrastar ele aqui, ó... Ele só muda o tamanho do chat pra esquerda e pra direita. E se eu clico aqui nessa abinha, também mostra assim, ó... O log, né? O pessoal não sabe o que é log. Log é registro, tá? Então mostra dessa maneira. Então, o pilhagem, geralmente, eu deixo aqui. Esse daqui é o pessoal falando local. Servidor. É só pra ver se você ganhou aquilo que entrou no servidor ou não. Pra ver se você ganhou. Ou às vezes você toma um dano hardcore. Vocês não leem o chat nas lives. Porque eu não permito, né? E daí é que nem, ó... Aquele dali, ó... Esse daqui eu vou abrir porque tem item. Entendeu? Mas tem rato ali, ó... Que nem... Nem dropa item nenhum. Então, pra que que eu vou abrir... Gastar dedo clicando, entendeu? Isso se o auto-loot já não for desenvolvido. Porque, gente... Abre loot de rato sem te ver nada. É muito ruim, cara. Sério. É muito ruim. E é claro que pode virar uma poluição visual. Então, essa é a terceira dica. Super Reaper Master importante aí pra vocês, tá? A quarta dica que eu posso falar pra vocês é referente a coisas externas. Como, por exemplo, o quê? Você fala, ah, mas como assim, cara? Como? Não tô entendendo. É simplesmente vocês sempre verificarem porque os itens sempre estão quebrando, tá? Então, toda vez que você morre, você perde aqui durabilidade do item, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui, ó. Mas do lado aqui do meu arco aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar um lápis. Aqui, ó. Tem a durabilidade. A durabilidade do item interfere quando o item chega a 10% a menos de durabilidade aqui. Ele vai decaindo na questão do dano. Eles não informaram pra gente ainda qual que é a porcentagem de dano, mas isso acontece pra qualquer item, a partir do level 5, beleza? Ó o cara com a roupa do Tibi ali, mano. Muito engraçado isso. Então, o que vai acontecer? Vocês simplesmente vão precisar sempre estar indo na menininha do ferreiro. Só que quando vocês chegam na NPC ali, aqui no caso é a Hammer, tá? Mas quando vocês chegam nela aqui, você fala, preciso consertar meus itens. Você não consegue mais abrir. Então, vocês têm que sempre abrir antes, né? Isso vai ajudar bastante vocês consertarem os itens, clicar e arrastar o item pra cá e clicar em confirmar, ó. Tá vendo? Ah, mas e se o item estiver full? Cara, ele arrasta do mesmo jeito, só que vai dar em zero. Aqui é o único lugar do jogo onde você consegue jogar um item em cima do outro. Entende? Que nem vocês viram aqui, ó. Ah, esse daqui não, mas daí, ó. Pum, jogou, já trocou o item. Em vez de ter isso na sua bagzinha aqui, na sua mochila, né? O que acontece? Quando você tenta puxar a pote e arrastar pra cima aqui, ó, não vai, ó. Você tem que jogar, né, pra um outro slot pra daí desocupar aquele slot lá, ó. Não funciona, estão vendo? Isso daqui é uma fatalidade, eu quero arrastar pra cá, ó, rapel, ó. Não arrasta. Ah, eu vou jogar a flecha no chão, quero jogar a flecha lá. Quero jogar a flecha de lá pra cá. Tem uma distância também, você não pode sair jogando flechas ou itens em uma determinada distância, né? Aqui eu vou pegar só pra o carinha não roubar as flechas ali que eu preciso também. Aí já vamos reabastecer aqui. Então, assim, essas são as dicas mais importantes. Outra coisa também, se vocês quiserem, tá? A próxima dica importante é, assim, utilizem sempre. Não sei se o YouTube vai falar, porque o YouTube não gosta que a gente fale de links externos. Então, assim, faço o seguinte. Existe aqui um guia. Vamos colocar assim, vamos ver se puxa, na verdade, a Bluestone Online e a Arqueiro. Vamos ver se ele vai puxar. Aqui talvez por causa que tá no meu cache. Mas provavelmente pra vocês não. Isso se meu Chrome não bugar, porque meu Chrome vive dando problema. Agora já que eu dou em Burner na minha máquina e não desligo. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então vocês vão ter que simplesmente abrir um vídeo, clicar na descrição. Porque existem alguns locais de caça e existe alguma noção. Mas esses locais de caça aqui, geralmente, é pro pessoal que é VIP. Então, assim, aqui existem guias pra Arqueiro, existem guias. Ah, mas eu, pra Bárbaro, pra Arqueiro, aqui não vai funcionar porque eu falei, meu Chrome tá bugado. Então a próxima é você saber conhecer e um pouco de pesquisar nas Wikias. Se compensa vender determinados itens. Eu também fiz aqui o meu próprio site, que é onde tem aqui, mas tá incompleto. É que é pra saber se vale a pena ou não juntar determinados itens. Que às vezes vocês acumulam um monte de itens e o item vale um de gold. Então é muito ruim. Por exemplo, eu tô caçando ultimamente na Masmorra. E, cara, esqueleto, ele dropa muita terrinha. Então aqui, ó, existem algumas Wikias. Ou seja, a quinta e última dica é vocês procurarem em Wiki, né? Ou Bloodstone Database, ou Wiki, ou Wiki de Bloodstone, pra verificar qual que é o melhor monstro pra você matar em uma determinada quantidade de dinheiro. Porque justamente é pra aquilo. Depois, o que eu fiz? Tem itens que compensam vender no Market. Esse daqui é a dica extra. E tem itens que não compensam vender no Market. Quais seriam os itens que compensam vender no Market? Eu coloquei aqui de novo no meu site. Eu tava querendo fazer as quests, as missões. Porque esses são os itens que compensam. Itens de missão, itens de quest. Mas eu resolvi colocar aqui só das quests diária. O que compensa em um determinado. Por exemplo, eu não sabia que tem um item lá que são escamas de crocodilo. Cara, eu não sabia porque eu vendia tão bem isso daqui. Até por causa da noção de preço. Ou seja, você precisa trazer 20. Então, pessoal, eu vendia por 200, 250, escamas de crocodilo. E, cara, eu vendia muito rápido. Então, eu consegui muita grana nisso. Mas depois, por exemplo, eu não quero falar pra vocês. Ah, caçem em um determinado lugar. Caçem aqui. Caçem em X. Eu já fiz isso. Tem vídeo aí no canal. Pra solo, arqueiro, quais seriam os melhores lugares de caça. Beleza? Então, são essas minhas 5 dicas aí. E com essa dica extra de você procurar um pouco na Wikis em Database. Pra você melhorar a sua performance. Do que quando você vai pra uma hunt. Ou você vai entrar no jogo e você fala. Putz, o que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu não vou fazer nada. Ah, hoje eu vou fazer tal coisa. Ah, hoje eu vou fazer isso. Ah, hoje eu vou fazer aquilo. Que nem aqui o pessoal não sabe onde vende pedra preta. E a galera simplesmente joga aqui. Esses materiais aqui no chão. Entendeu? O pessoal simplesmente joga. Provavelmente essa pena aqui. E a pena negra. Pueira mágica. Pedra preta. Tá incompleto aqui, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Mas aí você vai lá. Pô, onde é que eu vou vender tal item, cara? Aí você vem aqui. Pedra preta. Vale 15 em termo. Escrevi Petra. Então você vai vender só em Okendor, cara. Porque provavelmente os monstros... Ou no Mercel. Provavelmente os monstros que dropam são daquela região. Entendeu? Então assim. Já descobrindo que vende pedra preta. Provavelmente poeira mágica no mesmo lugar. Então eu vou só colocar aqui mágica. Ó, poeira mágica vale 8. Vende em Eli. Né? Vende... Ah, mano. Vamos colocar aqui a guarda aqui. Ó, poeira mágica. Eu não sei como é que eu coloquei aqui. Mas eu vou dar um CTRL C. Porque às vezes tá o mágica maiúsculo, minúsculo. Tá zoado. Ó, vende no Clendon Caster também. Então às vezes o cara perdeu. Ah, mas é 8 aqui. 8 vezes 67. 8 vezes 67. Às vezes você é level baixo. Ó, 530 de gold. Pra você faz muita diferença. E tem NPC quando você vai comprar potes e vida lá. E cara, por 1 de gold, mano, eles não vão vender pra vocês. Entendeu? Então isso é muito problemático. Outra coisa que eu coloquei também aqui nos atalhos. Foi que essa daqui é a sétima dica que é bônus. O que vem depois da dica? São bônus, tá? É que eu tenho um mouse, né? Que é da Logitech. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É onde ele tem teclas extras. Tá? Então o que eu precisei configurar aqui na minha tecla? Eu precisei ir no programa dentro do mouse. E daí eu coloquei no número 8 e no 7. Deixa eu ver? Aqui, ó. No 7 numérico. Que é do Num Lock lá. Pra simplesmente entender que o ataque crítico fosse aqui. Sabe? E daí eu configurei o meu mouse pra ser representativo pelo número 7. Então aqui, quando eu tenho o buffzinho aqui, ó. De correr. Ô caramba, por que que não entra? Ah, aqui, ó. É no número 8, ó. Ou seja, o 8 e o 7 estão configurando alguma coisa no meu mouse. Então isso já fica a dica. Se você tem aqueles mouse de 12 coisas, né? De 12 hotkeys, já funciona dessa maneira. Você programa uma hotkeys e já consegue fazer certinho ali. Eu acho que causa do vigilante... Eu tenho meus macro, que é o meu macro. Meus maker. Falei errado. Então aqui que eu vou pegar... Da última vez que eu fui lá pra coisa... Eu acho que eu vou pegar aqui mais 30. Tá bom. Né? Beleza. Então as pessoas às vezes não vendem. Esse clean aqui, que é uma coisa que a galera não conhece. Ele compra muitos itens. É um item de venda que quando eu comecei a jogar o game, eu não tinha... Aqui eu vou deixar pra algum lumbizinho aqui. Eu não tinha essa sensibilidade quando eu comecei a jogar. Então eu não sabia onde vender item, cara. E se você não sabe, mais uma dica extra pra você ali. Ah, mas eu não sei aonde vender itens. Agora eu vou te dar o grande boom. O grande boom aqui, cara. Todos os itens do level 15 pra baixo vendem nos NPCs de armadura de Doncaster, tá? Isso significa o quê? Que o NPC Cavaleiro é aqui. O NPC Arqueiro é aqui. O NPC de Bárbaro é aqui. Aqui é o NPC de Mago. E aqui é o NPC de Xamã. Sim, eu tive que correr e percorrer todos esses NPCs um por um pra descobrir quando eu era novato no jogo, noob no jogo. Cara, é muito ruim. Então todos os itens de level 15 menos, vocês conseguem vender nesse tipo de NPC. Claro. Por que que eu falo isso? Porque aqui vocês vão verificar que, às vezes, por exemplo, onde é que eu vou vender aqui máscara do Necromante? Cara, eu sei, já por experiência própria, que eu vou conseguir vender em Hermos. Mas tem item que você vende só em Irm. Por exemplo, e tem item que você só vende em Walk and Door. Ou seja, itens do level 20, do level 25, do level 30 menos. Todo item do level 30 menos, você vende em Walk and Door. Como que eu descobri isso? De novo, vindo aqui no meu site, aonde eu, digamos, copiei e traduzi. E eu acabei descobrindo aqui, ó. Saiote do Necromante. Vende em Eli. Né? Também. Tem dois lugares que vendem aqui, ó. Vende em... Ah, em Mr. Grover, que é a cidade dos VIP, vende em quase qualquer lugar, cara. É bem interessante. Aqui em Mr. Grover, a cidade VIP, que é Banmont, né? O nome da cidade. E em Eli. Sério, é só nos dois? Hum, então tá bom. Porque se não me falha a memória, esse... Esse saiote do Necromante, ele vende lá também em Hermos. Só que eu não tenho Hermos aqui. Então é um grande problema no meu site. Aí o que eu faço? Aqui tá bugado. Vamos reabrir tudo de volta aqui. Então assim, eu já sei que vende em Hermos. Pela minha experiência de dentro do jogo, de procurar. Falar, cara, que NPC que vende isso? Porque às vezes você vai vender um item no mercado e os caras não compram, velho. Sério, os caras não compram. E você só pode vender três itens. Então é interessante às vezes você colocar alguns itens nas contas Maker pra deixar lá pra vender, entendeu? Você cria lá, tipo, sete contas. Tipo, sei lá, eu criei aqui mais três contas. Cada conta tem três. Então, são três vezes três, são nove contas. Ou seja, nove vezes três são vinte e sete. Então você vai conseguir vender vinte e sete itens no mercado. Por que que eu falo isso? Porque se você for entrar aqui, eu vou aqui no mercado aqui, vocês vão ver. O que que eu tô vendendo aqui, ó. Alguns itens, eu tenho item pra vender, ó. Itens que eu sei que a galera geralmente vai comprar ou não. Só que eles demoram pra vender. Então tem muito item aqui. Por exemplo, eu vou pegar arqueiro aqui, ó. Tem tudo isso daqui de item pra arqueiro pra vender. Tá ligado? Então, assim, é muito demorado você ficar vindo aqui e vender, ó. Ah, mas compensa eu vender armadura de couro? Cara, eu vendi algumas armaduras de couro no NPC, cara. Entendeu? Porque eu tava, tipo, de saco cheio, mano. Sério. Porque demora demais. Ah, mas alguns colar você vende aqui, cara. Alguns sim, alguns não. Porque simplesmente demora muito. Ah, mas e a bota de Astrani que dá mais doze de velocidade? Cara, já foi o tempo da bota de Astrani, cara. Eu mesmo não uso. O que eu quero com doze a mais de velocidade, cara? Me desculpem, mas se vocês pararam pra pensar, tem um outro item aqui. Ah, agora não tá aqui. O rapaz colocou esses dias, né? Inclusive esse daqui, eu não sei se esse anel de sacrificado realmente dá esses ataques aqui a mais ou extra, etc, né? Mas o que que a gente percebe? Que alguns itens que a galera coloca aqui, além, por exemplo, de só vender aqui, de não vender no NPC, é óbvio. Porque o servidor, ele é muito vazio. Então, às vezes, você só vai conseguir comprar um item aqui. Por exemplo, essa armadura do assassino sombrio de arqueiro. Eu só vou conseguir comprar aqui. Entendeu? Isso é uma grande questão, sabe? Você só vai conseguir comprar, mas compensa comprar o item... Cara, como eu rusho sozinho, não tô enganado em nada, eu venho aqui e compro esses itens aqui sem ser mítico, sem ser nada. Porque o que acontece? Às vezes, um item que é mítico, o que que faz com ele? Ele dá mais 25 de vida, por exemplo. Entendeu? Que nem esse daqui, ó. Dá mais 15 de mana e mais 5 de vida. Mas compensa pagar 30k só pra ter 15 a mais de vida, cara. Daí, ó, 28 pra ter 13 a mais de vida. Mano, você sabe quanto é 13? Ah, mas eu já não morri por ficar com 1 de vida. Realmente, você só morre se você zerar teu HP. Às vezes, por 1 de vida, você fica vivo. Só que isso deixa a pessoa menos... Deixa a pessoa mais afoita. Ela fala, ah, mano, eu tenho 5 mil de vida. Eu não vou me importar ali de ficar tancando, de fugir de correr. Aí, vai os 5 mil de vida e a pessoa morre. Entendeu? Isso, infelizmente, acontece. Mas quando você for top leve, etc., vai acabar acontecendo isso. Outra coisa seria anunciar no global o item que você tá vendendo pra vender mais rápido. Então, esses foram os extras, tá? Lugares pra farmar. Se você for free account ou se você for VIP, são lugares diferentes. Ah, mas compensa eu ficar mais quieto. Cara, como você vai solar, a não ser que você esteja em uma guild, a guild vai mandar onde você tem que farmar. Isso acontece muito. Eu já ouvi acontecer muitos e muitas e muitas vezes. A guild simplesmente controlando tudo e fala, ó, você upa ali. Mas lugares free são bem mais tranquilos. Além do servidor aqui que eu jogo ser bem vazio. Então, às vezes, a escolha de um servidor pra você migrar pra outro seja bem interessante também. Essa fica como a dica aí de número 10. Tá? Escolha primeiro. Saiba se o servidor é cheio, se o servidor não é. Pergunte pra algumas pessoas que já estão jogando o game, tá? E faça a escolha correta. Ah, eu gosto mais de PVP. Ah, no futuro eu quero pra ir PVP. Isso porque o extra do extra aqui, galera, é em qual habilidades compensa investir. Isso é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, eu como arqueiro, cara, eu não uso tiro de fumaça. Eu precisei de tiro de fumaça quando eu tava level 40. Eu vou ser bem sincero pra você. Mas level baixo, cara, eu não precisei desse negócio aqui, cara. Ah, mas é legal porque você vai enfrentar a maioria de personagem físico e tal. Cara, legal, maneiro, mas, mano, gasta tanta mana esse negócio aqui que eu não vi necessidade nenhuma em usar tiro de fumaça. Mas é óbvio que no PVP, depois que eu pegar algumas skills, óbvio que eu vou querer. Então estudem bem se vocês vão utilizar ou não, sabe? Por exemplo, existem habilidades aqui que são mais voltadas pro PVP e existem habilidades que são mais voltadas pra grupo. Por exemplo, precisão. Mano, eu não preciso aumentar minha precisão em mais 8% do grupo porque eu caço sozinho. E mesmo assim, azar, cada um que se vira, entendeu? Eu não aumentei. Aí eu fiquei assim, cara, será que eu pego tiro perfurante? Eu pensei, não, eu prefiro flechas de conjuração level 3. Porque as flechas de nível 3, elas dão mais 20% adicional no meu dano. Então, um simples item aqui que é flecha level 3, né? Ela dá 20% a mais de dano. Então, eu pensei, cara, o que eu prefiro? Ter 20% a mais de dano, né? Custando ali, são 50 tiros, né? Por, né? Dá praticamente 2, 1,5 de mana aqui. Ou pegar tiro perfurante que é um tiro que vai reto, causa um dano XY, mas custa 40 de mana. Sendo que o disparo que eu tenho hoje, que é a flecha letal, hoje me consome aqui 18 de mana. E o tiro, a grande flecha aqui também, se eu não me engano, acho que eu uso ela, né? Vai 25 e o disparo duplo vai 18. Ou seja, só aqui já foi 40. Ah, mas são duas. Que nem eu uso o disparo duplo e uso a flecha letal. Cara, aqui são 3, 4, são 5 tiros. Então, pra que eu vou pegar uma única magia que dá um tiro só em área e, sei lá, causa 200 de dano? Sendo que eu consigo combar melhor com aquelas outras habilidades ali. Entenderam? Ah, mas e daí qual que é a próxima que eu preciso? Cara, armadilha, porque causa um stun de 2 segundos. Você sabe quantos são 2 segundos a pessoa parada, apanhando? Cara, é muito tempo. Entendeu? Então, eu acho que no level 50, por ter o tiro rápido aqui, que esse tiro rápido eu não sei se eu vou chegar a pegar. Porque ele é uma habilidade passiva e eu quase não atiro flecha rapidamente. Só que o que ele diz aqui, ó. Ele diz que tem 15% de chance de aumentar a minha velocidade de ataque nos próximos 6 segundos. Reduzindo em até 500 milissegundos o tempo de cada disparo. Então, assim, mano, eu vou atacar a cada 1.5 segundos. A cada 3 ataques eu dei um ataque a mais com a minha flecha. Mas eu nem uso ataque, assim. Eu só uso magia pra atacar. Então, pra mim, cara, é uma habilidade muito passiva, muito bosta. Se fosse reduzido aqui 1.000, que seria 1 segundo no caso, né? E provavelmente essa chance de 15% seja igual o crítico que a gente investe aqui com o Arqueira. Então, você tem que verificar com a galera que tem da sua classe. Falar, ah, você que é voltado mais pra PVP ou não. Que nem pluma de falcão. Cara, eu não peguei porque eu não farmo, entendeu? Então, se quisesse farmar, eu pegaria mais essas habilidades em área aqui. Só que pra mim, não momento agora. Eu prefiro x1. Foco, mata um. Foco, mata o outro. Foco, mata o outro. Não precisa atacar em área e matar de galera em galera. Eu deixo isso pros magos fazerem, entendeu? E como eu luto sozinho, a maioria é isso. Então, ficou aí todas as minhas dicas pra vocês. Inclusive, essas dicas bônus. Pra vocês melhorarem a performance de vocês. Da gameplay de vocês. A melhorarem o desempenho de vocês. De colocarem aqui no pilhagem. Pra não ficarem clicando e abrindo loot que não compensa. E utilizar os atalhos, beleza? Então, curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho